Nossa, geral! Isso! Olha, Davi! Ui! Vai ser seu gol hoje! Olha o Davi, golaço! Seguinte, rapaziada, o jogo vai começar, tava atrasado, segundo jogo daquele que a gente perdeu. O time tá certinho, já começou, ó. Ó, calo de bola pra você. Davi, domina! Davi, tira! Aaaaaaah! 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 Já largou a frente! Chegou nosso zagueirão aqui, hein? O Davi! Tira pra frente, querido! Dá um bicudão, ó, aí você vai... Tira, tira ninguém, ó. Zagueiro de cá, pra ele tacar pra lá. Aí cê dá que chute que cê dá. O Davi, calma, calma! Sozinho! Corre, amiguinho! Boa, amiguinho! Valeu, valeu! É, Davi! Bota, beirão! Isso! Ei, pra quê que cê deu o cartão? Davi? Tão perseguindo o Davi agora. O Davi não fez nada. Que cê? Ô Davi, deixa ele aqui, fica aqui na ponte. Fica aqui, ó, lá na frente. Ó, tira pra frente. Tira pra frente. Tira pra frente. Tira, Davi! Calma! Boa, Davi! Boa, Davi! Boa, Davi! Boa, Davi! Quase que o Davi fez um golaço! Boa, Davi! Isso aí! Ah, gol contra! Não, sumiu! Pega ele! Pega ele, pega! Boa! Tira mais um! Esse é meu zagueiro que eu coloquei. Vai, Davi! Davi! Bora! Tá bom! Ei, ei, abre o lado do outro lado. Tira! Boa, Davi! Davi, cuidado! Vai, Davi! Boa, Davi! Boa, Davi! Vai, Davi, tira! 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 Boa, tá bom, tá bom. Sem brincar, ó. Sem brincar aí atrás. Tira, Eficiência! Boa! Ah, que isso! Ei, é o Lucas! É o Lucas! Ai, meu Deus do céu! Cara, é senhor Davi! Ei, bom! Bom! É, que isso! Dá um bico-dão lá! Bico-dão! Bola, ó! É! Pega minha zagueira! Cara, Davi! Cara! Ah! Tá um a um o jogo. Não pode perder de novo não, moleiro. Não joga a bola aqui atrás. Tenta jogar lá pra frente. E você não pode brincar aqui atrás, Davi. Vai perder o jogo de novo. Por causa de bobeira ele atrás. Chuta pra frente. Você e você, ele vai chutar todos e vocês vão correr. Vocês dois vão entrar já já. E quando entra, eu quero que corra lá na frente. Você atrás, o Davi do lado, o Gabriel do outro e o Miguel lá na frente. Miguel, sem brincar, Miguel. Vai ser seu gol hoje. Pra frente! Bora, Miguel! Pega o tempo do depenador! Vamos! Yeah! Pega o tempo do depenador! Boa! Vamos! Bola, Miguel! Vai, Davi! Eita! Boa! Vem, Miguel. Vem, Miguel! É suficiente, é suficiente, tira Davi, tira Davi. Bora Miguel, bora Miguel. Ah Miguel. Marca lá, Miguel, na frente, Miguel, você na frente. Pega, pega Davi. Boa Davi. Boa Davi. Sem rir. Capitão mesmo, não tem jeito, é um de mim dentro do campo. Calma, tira. Boa, pega Gabriel. Seleção, eu falei, vou montar esse time, não vai levar nenhum gol. Bora, Miguel. Vai Davi, sobe Davi. Boa. Na frente, claneiro. Bora pra isso aí. Pega. Boa Davi, tira, tira Davi. Tira Davi. Boa Davi. Isso aí, isso aí. Bora gritar. Boa Miguel. Ei, a falta, a falta. Dois, tão puxando o outro. Tira Davi, tira Davi. Boa Davi. Vai Davi, Davi. Boa. Davi, Davi. Liga não, Davi. Tira a bola. Isso Davi. Ei, 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 ei. Que isso? Não, dá amarelo pra ele. É, isso aí. Dá amarelo pra ele, Davi. Davi, boa. Tira, tira, goleiro. Vai, vem, vem. Davi, vai Davi, vai Davi. Vai Davi. Davi cansou. Cadê o Gabriel, Gabriel? Ajuda atrás, não deixe passar nada. Ó o Davi, golaço. Não, que golaço. Tira, Davi. Boa Davi. Tira, tira, tira. Golaço, Davi. É isso aí. Tá 4 a 1 o jogo. Eu quero chute pra frente. Se vou fazer falta, tem que fazer falta, viu? Faz a falta, mas não deixa o cara fazer o gol. Velho, o cara se jogou na minha cara. Davi, fica aí agora pra descansar. Entre você e vocês quatro. E aí, José. Chuta. Meu amor de Deus, faz o gol. Bora, Vicente. Tira, Vicente. Isso. Vai, Vicente. Vicente. Tira. Davi, Davi, Davi. Tira a bola. Boa. Tamo junto. Vamo, time. Um, dois, três. É, meu time. É isso aí. Vamo, boa. Não deixou passar nada. Vamo, time. Agora tem que bater na mão dos perdedores. Vamo lá, dos perdedores. Vamo lá. Valeu, valeu. Valeu, valeu. 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 Tomou no Atlético hoje, seus fracos. Tomou no Atlético. Tomou no Atlético pra jogar. Semana que vem eu não vou colocar. Ah, é. Eu coloquei todos. Estou zoando que eu perdi a primeira partida e tomou 4. 2x1. 4x2. 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 E aquele gol que você fez, Davi? Meu amor de Deus, foi um gol lá de fora da área. É tipo um esclatão embalo no bicho de bicicleta. Tá vendo? Eu falei, Davi, eu não quero que brinca na área. Quero que joga sério. Chuta sério. E dessa vez, você chutou. Foi um golaço. Tava aqui com o craque do jogo, ele. Último jogo eu dei em paz de capitão pra ele. Tirou umas bolas, mas entregou outras. Não fiquei feliz com o rendimento dele. Hoje tá aqui, fez um golaço. Não deixou passar nada. Fala aí o que você tem que falar pro galera, Davi. No último jogo eu entreguei só dois gols. Agora eu fiz um gol quase do beijicão. O que você fala no cartão amarelo ali? Eu tô dando esse empurrão só pro cara fazer o gol. É normal. Tirei muito, mas muito mesmo. Consegui fazer o gol com todo carinho pro meu irmão que me apoiou tanto. E esse time vai ser campeão. Arrumou o título e arrumou o Harry Kane. Ô filho, por que você não filmou o meu gol? Por culpa dele, o Davi fez um golaço na gaveta. Eu tava conversando com a câmera e ele não virou pro gol do Davi. Nossa, mas vai. O Davi custa fazer gol. Quando faz, você não filma ele. Não, Davi, quando você for fazer o gol, você fala assim, Trigo, filma. Aí eu filmo, entendeu? Nem ele sai quando ele vai fazer gol. É. Nossa, velho. Nossa, velho. Foi mal, desculpa. E aí, rapaziada, deixa o like com 10 milhões de inscritos. Vai lá, rapaziada. Vamos ver. LEGENDAS PEDRO CONTINUES Legenda Adriana Zanotto